Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, né? E eu estou na companhia de Ione e vamos para, né? Mais um momento de muito aprendizado, tá certo? Então, como a Pró já falou com vocês, nós estamos com esse projeto de educação para a vida e o tema da nossa aula de hoje é um tema muito importante, né? E como o nome do projeto fala, é um tema importante para a nossa vida, né? Então, seja independente se você é criança, se você é adulto, é um tema que faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, tá certo? Olha só que interessante esse tema. Eu, meus amigos, o mundo e a importância do companheirismo. Olha só como é importante, né? Muitas coisas aqui que são importantes em nossa vida. Por exemplo, ó, eu, né? É importante, como a gente já discutiu no outro bloco, nós já discutimos sobre nossa história, quem nós somos, né? Nossa origem, nossa família. Então, primeiro lugar é a gente, a gente tem que saber de onde a gente veio, para a gente saber para onde a gente vai, né? Então, depois, é importante também a gente conhecer os nossos amigos, né? Ter boa convivência com os nossos amigos, cultivar bons hábitos, né? De convivência com eles. Também é importante o companheirismo, né? O mundo, antes do companheirismo, né? O mundo, é preciso você saber onde é que você está nesse universo todo, né? Você compreender como é que outras pessoas vivem, como são as outras culturas, perceber que você está dentro desse mundinho, né? E que você é uma pessoa importante também dentro desse mundo. E, por fim, né? O companheirismo. Então, essa relação toda da gente com o outro, né? Faz parte aí dessa convivência toda. Então, é importante tudo isso aí conviver em harmonia, tá certo? Então, olha só, não é importante? Essa temática é muito importante, né? Então, para começar, eu trouxe uma história, né? Um videozinho, uma música que vai contar a história de alguns amigos, tá bom? Sobre a amizade. Então, se concentra bastante para você entender a música, tá certo? Então, vamos lá. É muito bom Ter amigos por aí, é bom de paz Ter amigos prazer e pode ser gente Pra seu lugar, ou até rostrinho Uau! Esse é o Goto Seu amigo, o maluco e o aval Junto com a saia, todo vira diversão Mostrem os fofos que clacam no meu coração É muito bom Ter amigos por aí, é bom demais Ter amigos pra sair e pode ser gente Pra seu lugar, ou até rostrinho Esse é o Pepeu Muito chamoso Com dente pra fora Junto com a Mora O seu dia é uma fama Amigos monstros Todo dia, toda hora Toda hora, toda hora Desses amigos O seu dia vai ser muito legal Amigos monstros Não é muito legal Uma amizade monstruosamente espécie É muito bom É muito bom Ter amigos por aí, é bom demais Ter amigos pra sair e pode ser gente Amigos monstros Amigos monstros Amigos monstros Amigos monstros Amigos monstros Amigos monstros whichever Não é muito EKU Exogente are o peco Asens Right Curtiram, né, a musiquinha? Que legal, né? A gente viu aí um grupinho de monstrinhos amigos, né? E aí a música fala, né, que a gente pode ter amigo pet, né, amigo cachorrinho, amigo gatinho, né? A gente pode ter amigo humano, né, os seres humanos, ou a gente pode ter, tem algumas crianças que têm amigos imaginários, né? E o importante mesmo é a gente ter uma amizade de verdade, né, com lealdade, companheirismo, né? Ter amigos é muito bom, né? Então vamos continuar nossa aula conversando sobre essas questões, tá bom? E aí a gente já iniciou nossa aula falando da amizade, né, o quanto ela é importante em nossa vida, né? Então quando a gente tá num momento de dificuldade, é sempre bom poder contar com um amigo, né? E aí pensando nisso, a Pró trouxe uma história pra compartilhar com vocês, que é a história de Nino quer um amigo, né? Vocês já conheceram essa história? Já ouviram em algum lugar? Tá? Vamos conhecer a história de Nino, então? Vamos lá, a Pró vai compartilhar com vocês a história de Nino. Vamos lá. Nino quer um amigo. De Kátia Canton. Nino, por que você está sempre tão sério e cabisbaixo? Nino vivia triste, ele se sentia sozinho, ninguém queria ser amigo dele. Pobre Nino. Um dia, na praia, ele ficou esperançoso de encontrar um amigo. Ah, um menino, quem sabe? E tentou chegar perto dele. Mas o menino virou para o lado, cavou um buraco e ainda jogou areia no Nino. Coitado dele. Outro dia, na escola, ele tentou puxar conversa com uma colega de turma. Olhou para a menina, que era toda sardenta, uma graça. Esboçou um sorriso e tentou puxar assunto. Mas estava tão acostumado a ficar calado e sério, que as palavras demoraram a sair de sua boca. A menina, bonitinha, desistiu de esperar que ele dissesse alguma coisa. Virou-se de costas e foi brincar com uma amiga. Tadinho do Nino. Nem os animais pareciam querer ser seus amigos. Uma tarde, Nino viu um menino com um cão passeando na praça. E ficou com vontade de agradar o cachorro, mas ficou com medo de que ele mordesse. Fez um agrado bem tímido. O cão nem aí para ele. Que pena, Nino. Até que um dia, ele tinha desistido de procurar. Pensando em porquê, quanto mais tentava encontrar um amigo, mais sozinho se sentia. Ficou distraído, pensando e adormeceu. Quando acordou, olhou-se no espelho. Enquanto escolava os dentes, percebeu que fazia muitas caretas. Achou engraçado. Enxagou a boca e continuou brincando com o espelho. Era riso daqui, riso de lá. Era língua do Nino e língua do espelho. Piscadela aqui, piscadela ali. Começou ali uma verdadeira folia. Era um jogo de reconhecimento. Entre Nino e sua imagem no espelho. E não é que Nino era bem engraçadinho. Ele mesmo nunca tinha reparado nisso antes. Olha ele fazendo careta. Que cara legal era o Nino. Que garoto charmoso, bem-humorado. Nino ficou encantado com seu espelho. Fez-se ali uma grande amizade. E depois dessa amizade, surgiram muitas outras. Nino hoje é um cara cheio de grandes amigos, incluindo ele mesmo. Valeu, Nino. Valeu, Nino. Curtiram a história de Nino? Gente, lembram que no começo da aula, a Pro havia comentado com vocês, né? De que a nossa aula ia falar de eu, meus amigos, o mundo e o companheirismo. Que o primeiro ponto para a gente fazer amigos, para a gente gostar das coisas, para a gente ser feliz, começa por onde? Começa pela gente. O primeiro caminho que a gente precisa passar, caminhar, é nos conhecer, é nos aceitar, assim como o Nino. Ele queria tanto ser amigo das outras pessoas, queria que as pessoas fossem amigas dele, mas ele não era nem amigo dele próprio. Então, para que as outras pessoas gostem da gente, vejam beleza na gente, gostem de estar perto da gente, é preciso que a gente, primeiro, goste de nós mesmos, que a gente goste da nossa presença, que a gente se aceite do jeito que nós somos. E aí, quando a gente estiver feliz conosco mesmo, as outras pessoas vão ver essa felicidade em nós, né? Então, às vezes, quando a criança fala assim, ah, ninguém quer ser meu amigo. Mas será que você está querendo, está sendo uma pessoa, que as pessoas querem ser amigas, né? Será que você está sendo uma pessoa, uma criança, né? Que gosta de sorrir para si mesma, né? Assim como o Nino fez, ele começou a se conhecer, ele nem sabia que era uma criança engraçada, né? E ele ficava sem entender porque as pessoas não eram amigas dele, né? Então, uma história que dá para a gente aprender bastante coisa, né? Então, a Pró vai voltar a compartilhar aqui o slide da aula. Prontinho. Então, numa relação, né? Nessa relação com seus amigos, com o outro, né? Como a Pró falou, a primeira coisa é você se autoconhecer, conhecer seus gostos, né? O que te deixa feliz, o que te deixa triste. E assim você vai saber falar para o outro também, né? E aí, nessa relação, depois que você se conheceu, quando você começa a se relacionar, né? Uma relação de amizade com outras pessoas, é importante a gente respeitar as regras de convivência, né? Claro que numa relação de amizade, tem várias coisas que a gente precisa estar atentos, né? A gente precisa aprender a ouvir o outro, a gente precisa aprender a respeitar o outro, né? A vontade do outro. É importante também a gente aprender a esperar a nossa vida e falar várias outras coisas, né? Mas é importante também algumas regras de convivência para que você e seus amigos, ó, fiquem contentes, né? Porque numa relação de amizade, não adianta um estar feliz se o outro está triste, né? Ou se você faz somente coisas que deixam seus colegas tristes, né? Aí não é uma relação de amizade saudável, né? E para ser uma amizade saudável, é importante que os dois lados, você e seus amigos, né? Respeitem algumas regras de convivência. Como, por exemplo, ó... E aí a Pró, antes, vai explicar para vocês o que são as regras de convivência, né? As regras de convivência, elas são as normas, né? O que é isso, Pró? São os acordos, né? Que nós fazemos para que a gente consiga, né? Cada indivíduo aí consiga viver de forma harmoniosa e respeitosa, né? Então, as regras nos ajudam a não invadir o espaço do outro, né? A respeitar as individualidades, como cada pessoa é, do jeitinho que ela é. Então, por isso que todo mundo precisa aprender a respeitar essas regras, né? Para não passar dos limites, não fazer uma brincadeira desagradável, para deixar o outro triste, né? E a Pró costuma falar, eu falo sempre com minha filha, que a brincadeira só é legal quando é engraçada, quando é divertida para os dois, para as duas pessoas. Não adianta eu fazer uma brincadeira com Ione e ela ficar triste, né? Eu tenho que fazer uma brincadeira que eu e ela fiquemos felizes. Não adianta só uma parte gostar da brincadeira, porque aí não vai ser respeitoso. Aí pode ser até bullying, né? Pode ser uma brincadeira desrespeitosa, preconceituosa, e isso não é legal. Por isso que a gente tem que ficar de olho nas regras, tá joia? Então, ó, caso essas regras não existissem, né? Já pensou? Não ter essas regras de respeitar o outro, o espaço do outro, os objetos do outro, né? Se não existissem essas regras de convivência, a gente ia, cada um ia se comportar de acordo com seus desejos, né? Sem ordem também, porque eu quero agora ficar, né? Quero ficar sem fazer nada. E aí o outro precisa que o ambiente esteja arrumado. E aí se a gente não entrar num acordo, né? Vai ficar uma bagunça. Ou se não existir uma regra de que todo mundo ali, ó, usou o brinquedo, tem que guardar. Se não existir essa regra, ou os brinquedos vão ficar bagunçados sempre, ou só uma pessoa vai se preocupar em arrumar o brinquedo. E isso aí não vai ser justo, né? Então, por isso que é importante que todo mundo que convive naquele ambiente, naquele grupo, sejam responsáveis pelas regras, né? Em cumprir as regras. Não adianta só uma pessoa ser responsável, tem que ser um coletivo, né? Todo mundo tem que ser companheiro nesse momento de dividir as regras, né? E aí, quais seriam essas regras de convivência, né? As regras básicas de convivência. Existem algumas, e como a Pró falou, são regras básicas, né? São, assim, o princípio da convivência. Todo mundo precisa aprender isso desde pequenininho. A mamãe explica, o papai, na escola, né? Então, já desde pequenininho, as crianças já são acostumadas, ensinadas com essas regras. Porque elas vão servir para a vida toda, né? Não vai servir só na escola, não vai servir só em casa, né? Quando você crescer e você for trabalhar, essas regras também vão ser importantes. Vamos ver quais são? Olha só. O que será? Compartilhar, né? Como o tema da nossa aula fala do companheirismo, né? Compartilhar e o companheirismo andam juntas. A gente está vendo aí duas crianças dividindo o lanche. Com a pandemia, a gente foi obrigado a mudar a forma de conviver, né? A gente foi obrigado a parar de compartilhar brinquedos, né? Hoje em dia, a gente está começando a voltar, né? A flexibilizar, ou seja, a mudar um pouco essas regras, né? A gente já está voltando a compartilhar brinquedos, né? E aí, depois que um usou, a gente passa o álcool em gel e volta a utilizar, né? Mas, com a pandemia, a gente aprendeu. E a gente não pode compartilhar, né? Antes não podia, e agora menos ainda. A gente não pode compartilhar objetos pessoais, né? Como batom, copo, né? Talheres, a gente não pode compartilhar algumas coisas, mas tem outras coisas que a gente pode compartilhar à vontade, né? Por exemplo, compartilhar aprendizados, né? Então, é muito legal você compartilhar com o colega seu uma brincadeira nova que você aprendeu, uma história que você aprendeu com a pró, né? E agora, os brinquedos, né? Alguns brinquedos que podem ser lavados e ser limpos, a gente pode compartilhar na escola, né? Em casa, com os primos, com os colegas, né? Então, é importante compartilhar, né? Não guardar só para você aquilo que é bom, você compartilhar com o outro também. Vamos ver outra coisa? O que será que é, ó? Tratar o próximo da mesma forma que você deseja ser tratado, né? Então, isso é um princípio fundamental. Então, se você não gosta, que coloquem apelidos em você. Se você não gosta, né? Que fiquem fazendo glosação com sua cara, né? Então, é importante a gente não fazer isso também com o outro, né? Ou se você não gosta, que alguém mexa em seus brinquedos, né? Sem a sua permissão, você também tem que fazer a mesma coisa. Não pode mexer no brinquedo do outro sem a permissão da pessoa, né? Então, é importante a gente tratar a pessoa com respeito e a gente vai ser respeitado também, né? Então, é importante isso. Tratar o outro. Eu quero sempre ser bem tratada. Então, eu vou tratar todo mundo da forma como eu gostaria de ser tratada, né? Dando um bom dia. Então, é tão bom quando a gente chega no ambiente, né? E a pessoa dá bom dia pra gente. Então, eu gosto sempre de dar bom dia pras pessoas, né? De dar um até logo. Eu gosto sempre de ser bem tratada. Então, eu também trato as pessoas tempo. Tá certo? Outra coisa, outra regra, bem um princípio básico também, ó. Cumprimentar, como a Pró falou. As pessoas lá do interior, antigamente, né? Quando viam, se encontravam, elas sempre davam um bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui, a gente, né? Da cidade, a gente foi deixando um pouco de lado isso. Mas é importante a gente voltar com esses hábitos de cumprimentar. Se você chegou num ambiente, você precisa cumprimentar quem estava ali, né? Dando bom dia, saudando a pessoa. Dando bom dia, boa tarde, boa noite. Se você for embora, ó, se despede, dando um até logo, tchau, né? Com a pandemia, a Pró colocou aqui a imagem, né? Com a pandemia, a gente precisou aprender novas formas de cumprimentar, né? As pessoas que nós conhecemos. Então, a gente não dá aquele caloroso abraço mais. A gente toca os punhos, o cotovelo, né? Dá um tchauzinho, assim, de longe, bem animado. Então, é importante a gente mostrar pra pessoa que a gente ficou feliz com a chegada dela, né? Outra coisa importante, outro princípio aqui, ó, importantíssimo, é esperar com paciência. Então, não adianta você querer furar a fila, né? A gente tem que esperar da sua vez. Se você não foi o primeiro da fila, você tem que esperar até chegar a sua vez, né? Já pensou? Quando a gente tá no início da fila e alguém fura a fila, é muito chato isso. Então, cada um, né? Todo mundo tem que respeitar a sua vez de chegada, né? Pra que todo mundo seja atendido com calma e que ninguém passe na frente do outro. É muito chato isso. E aí, tem algumas coisas que a gente precisa também falar com a criançada. Ó, não gritar. Então, pra gente estabelecer uma comunicação, eu não preciso aumentar a minha voz, eu não preciso gritar, não. Se a gente, ó, conversar num tom de voz, ó, que você consegue me ouvir e eu consigo te ouvir, vai tá ótimo pra gente se comunicar. Porque quando a gente grita, a gente fica nervoso. E o nosso cérebro, ó, ele começa a não trabalhar direito. Sabia disso? Porque a gente, quando a gente grita, a gente não respira direito. Então, a gente precisa, ó, falar com calma pra que o nosso cérebro, ó, receba ar direitinho e ele funcione tranquilamente, tá certo? Percebam, quando as pessoas estão gritando, é quando estão nervosas, né? Então, quando tá nervoso, aí o que a gente tem que se acalmar mais aí? Outra coisa, ó, não bater ou brigar com os outros, né? Não usar violência física e nem falar palavras que machuquem o outro, né? Assim como o tapa, né? Como a agressão física, as palavras também machucam demais. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Jamais a gente pode tocar no corpo do outro ou bater no corpo do outro, né? Isso aí é assim, ó, a gente não pode aceitar nunca isso, tá bom? E aí, como a Pró falou, a gente não pode fazer isso com ninguém e também a gente não pode permitir que ninguém faça isso com a gente, né? Então, se alguma criança, né, está batendo em você, né? Está fazendo alguma violência, machucando o seu corpo de alguma forma, procura ajuda, né? Se for na escola, procura ajuda com suas Prós, né? Ou se for em algum outro ambiente, também é importante buscar a Pró, né? Um familiar de sua confiança para você conversar, tá bom? Para lhe ajudar a resolver isso, tá certo? Outra coisa, ó, que coisa fofa que a gente precisa fazer, né? Que é ser educado e ser gentil, né? Ao invés de você ser violento, né? É muito melhor, é ótimo que a gente seja gentil e educado, né? Ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa que fica só maltratando, né? A gente gosta de ser tratado com carinho. Então, e quando a gente faz isso, a gente atrai, ó, pessoas que são assim também, tá joia? Então, seja gentil. Alguém está precisando de uma ajuda? Se precisar beber uma água, você vai lá servir a água, ajudar o outro, né? É importante. Outra coisa que é importante também para essa convivência, né? Com seus colegas, convivência em grupo, é respeitar o pensamento das outras pessoas. Porque, olha só como está aqui na imagem, ó, cada um está pensando uma coisa, né? Então, tem esse aqui laranja, verde, vermelho. Cada um pensando de uma forma, né? E cada um tem aí uma opinião, né? Gosta de... tem uma preferência, gosta de uma coisa, outra não. Mas o importante é haver o respeito, né? Ouvir a opinião do outro, né? E dizer, olha só, fulano pensa diferente de mim. E não é que essa ideia de fulano é melhor que a minha, né? Então, quando a gente troca essas informações, né? A partir do respeito, tudo fica muito melhor. E isso serve para tudo, tá? Outra coisa, ó, que é importante, né? Se aconteceu, ou pró, eu gritei. Ou pró, eu machuquei o colega. Ou pró, eu mexi nas coisas do colega sem permissão. O que a gente precisa fazer? A gente vai ficar triste para o resto da vida? Não, né? A gente faz o quê? Pede desculpas, ó, de verdade, de coração. E a gente, principalmente, busca não fazer de novo aquilo, né? A gente busca mudar aquele comportamento e não repetir o erro, né? A gente vai entender se a pessoa ficar chateada ainda, ó, a carinha do dedinho, mesmo ganhando flores, né? O outro com a carinha aqui de arrependido. A gente vai entender. O outro vai ficar tristinho ainda um pouquinho. Porque pense aí, né? Se você se machucou o outro sem querer, lá tá doendo ainda o machucado. Mesmo uma pessoa pedindo desculpa, o machucado tá doendo, né? Então, a gente precisa também entender que o outro vai dar desculpas, né? Na hora que ele estiver preparado. E que vai ser normal se ele continuar tristonho, né? Zangado, porque o que você fez pode ter machucado muito ele. Então, pedir desculpa não vai apagar de vez, não, o que você fez com o outro. Mas vai ajudar, né? A você melhorar a situação, tá certo? Outra coisa importante, ó, palavrinhas aí que as pessoas falam, né? As prós falam, que são palavrinhas mágicas. Que são, por favor, obrigado, obrigada, né? Com licença, né? Por gentileza. São palavras, né? Que são muito importantes, né? E muda tudo. Então, se você tá precisando de uma coisa, você não fala, ah, me dá isso aí logo, fulano. Não. Você fala, ô, fulano, você pode me passar aí essa vasilha, por favor, né? E aí a pessoa te deu a vasilha e você fala o quê? Obrigada, valeu, tá certo? Então, é importante a gente dizer essas palavras também. E, ó, isso aqui é importante demais. Que é não mentir, né? Então, é muito importante a gente ser sempre verdadeiro. E quando eu era criança, minha mãe falava isso. Que é pra... Eu sempre tinha que falar a verdade, mesmo que aquilo, né? Me causasse dor, me deixasse triste, né? Mesmo que eu fosse ficar lá, ó, de castigo, lá antigamente que minha mãe botava. Ela falava, é melhor você sempre falar a verdade, né? Porque aí, se precisar de uma ajuda, a gente vai te ajudar, né? E o melhor é sempre falar a verdade. Mentira não resolve nada, né? Só piora, só aumenta o problema. Então, por falar a verdade, se quebrou o vaso lá de vidro da mamãe, falou, minha mãe. Eu tava apressada, tava agoniada, querendo ir brincar no videogame. E aí, caiu sem querer. Não foi porque eu quis. Eu tenho certeza que se você explicar, né? Falar tudo de verdade e dizer que você se arrependeu, a mamãe, ó, vai ficar triste. Vai, né? Porque quebrou o vaso dela. Mas ela não vai ficar, como é que fala? Ela não vai ficar super chateada que ela não vai conseguir te desculpar, não. Agora, se você falar uma mentira e depois ela descobrir que foi mentira, ela vai ficar muito, muito zangada, né? E outra coisa, respeitar o próximo, né? É importante, como a Pró falou o tempo todo com vocês. A base, gente, é o respeito, né? Pra gente conviver bem, é sempre o respeito. É o melhor caminho, né? Respeitar o outro, os gostos, né? O jeito de ser de cada um. Tá joia? E é o cuidar do ambiente que a gente vive. Também é importante. Ninguém quer viver num ambiente que tá tudo sujo, em que o outro só fica deixando tudo sujo, né? Em que o outro não ajuda a arrumar. Então, se você convive aí na sua casa, por exemplo, colabore com a higiene, né? Com a limpeza. Porque você é criança, mas você vai crescer. E você vai precisar saber como limpar, como organizar as coisas, né? Então, não deixa tudo aí pros adultos de sua casa, não. Tá joia? Outra coisa importante, respeitar os mais velhos. Então, no ônibus, né? Se você puder ceder o lugar pros mais velhos. Se você tiver vindo um idoso, né? Precisando de alguma ajuda, você pode também oferecer sua ajuda, né? E sempre respeitar. E ver, né? Entender que o idoso, ele já viveu muita coisa, né? Ele já sabe muita coisa que você tá aprendendo ainda, né? E ver que o idoso, ele tem muito a te ensinar, né? Lá na África, o idoso, ele é considerado uma biblioteca. Porque ele ensina muita coisa pra comunidade, né? Então, o idoso, ele sabe muita coisa. Então, é importante a gente respeitar e aprender com eles, né? Lembrando que ele tem um tempo mais devagarzinho pra fazer algumas coisas, né? E aí, ó, entra aqui essa questão. Ouvir com atenção, né? Então, às vezes, a gente não quer ouvir o papai e a mamãe quando eles estão falando. Que não é pra gente ir pra tal lugar, né? Ou não é pra fazer tal coisa. A gente fica, ah, não quero ouvir. Mas é importante ouvir o papai e a mamãe. E o que eles têm a dizer pra gente. Porque eles já viveram muita coisa, eles sabem muita coisa. Eles também vão aprender com a gente, mas eles são mais experientes. E eles são os responsáveis pelas crianças. Então, a gente tem que ouvir com atenção. E não só o papai e a mamãe. Ouvir com atenção tudo, tá certo? Então, é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. E eu vejo vocês na próxima aula, né? Livrem-se de respeitar as regras de convivência pra você viver em harmonia com você e com o outro, tá bom? Um beijão e até mais. Tchau, tchau.